Todo mundo sabe que a gente está na pandemia do coronavírus, só que tem uma outra pandemia, dá para dizer assim, que é a pandemia da violência no trânsito. Estamos cuidando muito do novo coronavírus. Agora, como é que estão os cuidados no trânsito? Aqui em Blumenau, 21 pessoas já perderam a vida neste ano, dentro aqui da cidade, nas rodovias aqui em Blumenau também. E hoje pela manhã, as forças de segurança do município se uniram para fazer uma blitz educativa. Vamos ver. A movimentação foi grande. Todos os carros dos órgãos de segurança se uniram na Avenida Beira Rio, bem no centro de Blumenau, para fazer uma blitz diferente. Ao ser abordado, o motorista ouviu uma palavra de conscientização. Em Blumenau já morreram 21 pessoas no trânsito e apenas 3 no coronavírus. Ou seja, o pessoal está se cuidando bastante aqui em Blumenau na questão do coronavírus e está se esquecendo da questão do trânsito. 21 pessoas é um número bem assustador. Cada motorista também recebeu um panfleto com várias dicas de segurança no trânsito. Eu acho que é bem educativa. Está precisando, realmente está precisando. Ajuda a população a ter mais consciência no trânsito. Com essa pandemia e o isolamento social, a expectativa era de uma diminuição no número de acidentes. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido. As estatísticas demonstram que as imprudências continuam acontecendo. Principalmente ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade. Não é à toa que muita gente tem perdido a vida nas estradas. Por isso, ações assim de conscientização são de extrema importância. De certa forma, a gente percebe que os números estão crescendo demais. E para a gente trazer um pouquinho mais de prevenção, um pouquinho mais de educação, a gente está fazendo essa blitz educativa hoje para levar informação para os motoristas e, se possível, frear esse número que está muito alto neste ano. Hoje estão aqui o Corpo de Bombeiros Militar, o IGP, a Polícia Militar, a Guarda Municipal de Trânsito, com apoio da Escola Pública e da Defesa Civil. Órgãos que são diretamente afetados pela violência no trânsito. Todo acidente tem a participação de pelo menos um desses órgãos. E a gente não pode ficar só fazendo resposta. A gente tem que prevenir. A última morte registrada em Blumenau, inclusive, foi de um agente de trânsito. Ele foi atropelado em cima da faixa de segurança. No mesmo local, uma semana depois, um motorista ultrapassou em local proibido e quase atropelou uma pedestre. As imprudências fazem vítimas quase que diariamente. Por isso é tão importante a conscientização. São 21 pessoas que morreram. Mas para essas, nós podemos colocar aí 3 ou 4 pessoas que estão feridas. Que estão usando cadeira de roda, que estão usando muleta, que estão acamadas. E ainda que estão nos hospitais, ocupando os leitos que poderiam estar sendo usados para outras questões mais sérias. Então a gente percebe motos correndo muito rápido, motoristas também em altíssima velocidade. Tivemos mortes trágicas, como a do agente Fávero, atropelado em cima de uma faixa de segurança. Que a gente tem que evitar esse tipo de situação. Por isso que a gente faz essas blitz para levar a conscientização e para mostrar para o cidadão blumenauense que temos um problema para ser resolvido e a gente vai fazer a nossa parte para mudar isso tudo. Obrigado. Obrigado.